Porém, se não fusionar com o ajustador, tem outro problema que eu particularmente considero como o inferno, o verdadeiro inferno. Olá, meus irmãos de Urântia. Depois que o ser humano começa a entender quem ele é, para onde ele vai e qual o objetivo real de sua vida, os seus temores evoluem e a sua mente passa a trabalhar como se o humano já estivesse vivendo em Moroncia ou até um pouquinho além. Os seus questionamentos já estão a um nível acima de apenas preocupações daqui desse mundo. E é isso que motiva irmãos como o irmão Ari a enviar perguntas e preocupações em nosso grupo privado de estudos. Analisando a pergunta do irmão Ari, você perceberá como que em meio à ingenuidade, o ser humano que está em busca da perfeição evolui sem nem perceber. Vamos analisar agora a pergunta do irmão Ari, que é muito, mas muito pertinente não só para ele, mas para todos nós. Vamos imaginar assim, eu morri e vamos imaginar que no terceiro dia eu acordo lá em Moroncia, com minha alma, com minhas memórias. Aí tipo, meus filhos ficaram, eles não morreram junto comigo, eu vou sentir saudade ou vou saber lidar por eles que ficaram? Algum dia vai ter chance de eu ver eles de novo? Ou para mim pouco vai importar, porque já foi falado que lá em Moroncia o pensamento muda, não é esse pensamento aqui. O amor também muda? E eu vou ser indiferente? Como é que é isso? Bom, nessa situação, ele já acordou o terceiro dia, já com as memórias, o que significa que ele fusionou com o ajustador assim que acordou. Mas sobre isso falaremos um pouquinho mais para frente. Aí tipo, meus filhos ficaram, eles não morreram junto comigo, eu vou sentir saudade ou eu vou saber lidar por eles que ficaram? Se aqui em Moroncia, você com todos os problemas que tem por causa da vivência nesse mundo, já consegue amar seus entes queridos, como você acha que será você em um lugar de paz, já com uma mente moroncial, já fusionado ao ajustador e sem a influência da carne? Quem te muda é só você mesmo. Só que, vamos para o livro de Moroncia. Se a mente mortal se submete à matéria, torna-se cada vez mais material e, consequentemente, enfrenta a extinção da personalidade. Uma mente voltada para o espírito torna-se cada vez mais espiritual e, por fim, une-se ao espírito divino, assegurando a sobrevivência e a eternidade da personalidade. Esse trecho é uma versão do livro de Urante na linguagem de hoje que eu estou fazendo, estou narrando lá no nosso canal Sabedoria Urante. Ou seja, quanto mais nos curvamos ao materialismo, menos pontos evolutivos ganhamos para fusionar com o ajustador. E se não fusionarmos com o ajustador, não teremos lembrança dos nossos entes queridos, porque é com o ajustador que fica nossas memórias. Mas claro que podemos acessar nossas lembranças através dos anjos de registros e outros também que podem cooperar com vocês fazendo algum tipo de relato. Porém, se não fusionar com o ajustador, tem outro problema que eu particularmente considero como o inferno, o verdadeiro inferno. Você sobreviveu, mas só alcançou o status espiritual para fusionar com o filho ou com o espírito. Porém, seus entes queridos fusionaram com o ajustador e vão seguir adiante para o paraíso. E você ficará para trás, vendo todos indo embora e sabe, sei lá, quando você os verão novamente. Algum dia vou ter chance de ver eles de novo? Vamos mais uma vez para o livro de Urante. Das salas da ressurreição, vocês prosseguem para o setor Melquisedeque, onde recebem residência permanente. Então, vocês entram em 10 dias de liberdade pessoal. Vocês são livres para explorar as imediações do seu novo lar e se familiarizar com o programa que está logo adiante. Vocês também têm tempo para gratificar o seu desejo de consultar o registro e visitar seus entes queridos e outros amigos da Terra que possam tê-los precedido nestes mundos. No final do seu período de lazer de 10 dias, vocês iniciam o segundo passo na jornada ao paraíso, pois os mundos das mansões são, de fato, esferas de treinamento, não apenas planeta de confinamento. Ou seja, como no seu caso você foi primeiro, quando eles deixarem a vida carnal, vão poder passar um tempo contigo. Ou, para mim, pouco vai importar, porque já foi falado que lá, em Moroncia, o pensamento muda. Não é esse pensamento aqui. O mesmo pensamento daqui, o amor, também muda? Eu vou ser indiferente? Como é que é isso? Bom, sobre a parte do amor mudar ou ser indiferente, só se você escolher ser assim. No mais, o sentimento é até aprimorado. Você não vai virar um robô, porque quanto mais próximo do pai, mais amor de verdade você transbordará. Agora, o que muda são os status social. Por exemplo, sua esposa não será mais sua esposa. Vamos para o livro de Orantia. Embora os serafins sejam seres muito afetuosos e compassivos, não são criaturas com emoções sexuadas. São muito como vós sereis nos mundos das mansões, onde não ireis nem casar, nem se dar em casamento, nem ser dados em casamento, mas sereis como os anjos nos céus. Todos aqueles que forem considerados dignos de alcançar os mundos das mansões, não mais casarão, nem serão dados em casamento, nem morrerão mais, pois serão iguais aos anjos. Mas, mesmo ela não sendo mais sua esposa no status mundano, até após chegarem ao paraíso, o sentimento de afeto e companheirismo podem até aumentar. Mais uma vez, livro de Orantia. Eu sou um mensageiro poderoso. Talvez seja interessante para as pessoas de Orantia saber que a minha companheira de vida, que também passou com sucesso pelo grande teste, foi separada de mim várias vezes e por períodos longos enquanto subíamos juntos para Avona, o que levou uma era inteira. Mas, acabamos no mesmo grupo de 700 mil e passamos nossa jornada por vice-gerenton juntos, com muito amor e proximidade. No fim, recebemos juntos uma missão e fomos enviados para o Versa, em Orvonton. Muitas vezes, somos chamados para trabalhar juntos em tarefas que precisam de dois mensageiros poderosos. Existem inúmeras situações diferentes para comentar sobre esse assunto, mas, dentro do contexto da pergunta do irmão Ari, essa é a explicação mais adequada, conforme o livro de Orantia. E se você tem alguma dúvida ou algumas dúvidas sobre alguma coisa no livro de Orantia, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo a vocês. Ok? Muito obrigado, fique com o pai e até o próximo domingo.